Primeiro nós vamos precisar de um vinagre, de preferência de maçã. O cheiro é bem ruim mesmo, mas vale a pena. Molha o algodão com vinagre, ele funciona como uma destringente natural e é muito bom e deixa super refrescante. Também tira manchas de espinha. Aí é só dormir com ele, acordar, lavar o rosto com bastante água e pronto. Sua espinha vai sair em pouco tempo. O colírio vai ter a mesma função do que nos olhos, ele vai tirar a vermelhidão da sua espinha. É só você colocar um pouquinho em um cotonete e ir passando ao redor da sua espinha. Desculpa, essa espinha tá muito feia. Que bicha grande é essa? Dá 50 espinhas no meu lugar. Eu sei que de vez em quando não dá pra resistir a espremer aquela espinha gigante. Então, quando você espremer, você coloca um cubinho de gelo em cima que vai evitar que fique marcas. Quando você estiver comendo aquela banana, ao invés de jogar a casca fora, você pode tratar as suas espinhas. O tratamento dura cerca de 4 dias e você pode repetir uma vez por dia. A banana precisa estar bem madura e é só ir esfregando assim, deixar descansar por uns 10 minutos e depois lavar. A pasta de dente, ela ajuda a secar as suas espinhas. Então, em pequena quantidade, eu uso a ajuda de um cotonete, você vai colocando só em cima das espinhas e deixa agir por 2 horas mais ou menos. Se você tiver pele sensível, pode deixar menos. Não é recomendado usar mais de 4 vezes por semana e você pode tirar com algodão úmido. Depois, é só lavar com bastante água.